Se o objetivo é identificar seu alvo, pegue o medo e então assassiná-lo. Se o objetivo é atingir o seu alvo, pegue o seu alvo, pegue o seu alvo, pegue o seu alvo, pegue o seu alvo. Se o objetivo é atingir o seu alvo, pegue o seu alvo. Se o objetivo é atingir o seu alvo, pegue o seu alvo. Se o objetivo é atingir 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 o seu alvo. Ah! O que é isso? 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 O que é isso?